Olá, internautas! Passando aqui novamente para falar sobre esta empresa aqui, a pior energia do Brasil, a CEMIG. Hoje, dia 2 de dezembro de 2023, e desde ontem, dia 1º, parte do bairro João Mário está sem energia, desde as 4 horas da tarde de ontem, apesar ainda da energia chegar só a metade em nosso município e também na comunidade rural. Agora eu quero parabenizar o prefeito, parabéns prefeito Eredino, por ter tomado essa iniciativa. Falei aqui no vídeo que a Câmara ia tomar providência para fazer uma audiência pública. O prefeito já tomou essa atitude, está aqui o edital, o edital de convocação para a audiência pública. Será dia 12 de dezembro. Então já convido toda a população, em nome da administração pública, em nome da Câmara Municipal de Número do Oeste, para que dia 12 de dezembro esteja na Câmara Municipal, 7 horas da noite. Não é só reclamar, veja a população reclamando nos grupos, está certo, tem que reclamar mesmo. É com reclamações, é com cobranças que as coisas andam. E ainda mais contra a CEMIG, que está com couro grosso. Então eu quero a população lá. Provaquei a audiência pública no início deste mandato contra a Copasa. Deu pouca gente, apesar de reclamar nas redes sociais, mas a população não compareceu da forma que esperávamos na Câmara Municipal. Então dia 12 de dezembro, queremos o povo na Câmara Municipal. Estarão presentes advogados do nosso município, representantes da CEMIG, comerciantes, onde teremos a oportunidade de cobrar, de puxar a orelha dos administradores da CEMIG. Assim não pode ficar. Dia 12 de dezembro, 7 horas da noite, queremos a população limerense na Câmara Municipal para participarem da audiência pública. Muito obrigado a todos vocês e um ótimo final de semana.